Oi gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ruiva da Roça e hoje tem um vídeo sensacional pra vocês. Já não esquece de deixar o seu like e fica até o final que tem muita coisa pra vocês verem. Tem avestruz, tem o avestruz mágico que é bravo, a gente foi fuçar com ele e quase pegou o Fábio. O Fábio até arranhou no arame pra correr dele. Tem o tuco, que é um tucano de vida livre que resolveu morar aqui na fazenda. Tem o zemur, cisne negro, pavão, tem o pavão branco que é mais raro ainda. Tem lhamas, Davi apaixonada em animais marinhos, pôde conhecer uma tartaruga. Desci na tirolesa, fui numa rampa de voo livre e saí voando pelos céus. Vamos mostrar um alambique de gin, nós andou de pedalinho. Davi andou de charrete num mini horse. Fui pela primeira vez num cafezal e apanhei café pela primeira vez na vida. E foi incrível demais. Tem muita coisa pra vocês assistirem que eu não falei nem metade aqui nesse início. Então fica até o final pra vocês verem e não esquece de deixar já o like. Ah, o Tião pegou mesmo lá. Viemos passar um final de semana em família, nesse hotel Fazenda Incrível, em Conceição da Aparecida. E tá sendo maravilhoso cada instante aqui. Olha gente, que ali é o gancho do Egito. Olha que interessante. Que ali é o pato do mato. Olha o marreco de pompom, gente. Ele tem o pompom na cabeça. Olha que lá, como é que tá bonito, olha. Parecendo aqueles negocinhos que os francês usam. É verdade. Essa aqui é a Dandara, a nossa fêmea de avestruz, né? O macho dela é o zumbi, porém, época de reprodução, ele tá batendo nela. Eu já denunciei na Lei Maria da Penha, mas acredito que agora ele vai entrar na linha. Ela é mansa, já é do instinto do avestruz a fêmea ser mansa e o macho agressivo. Diferente do mundo dos seres humanos, né? É, normalmente a mulher é mais brava que o homem. E aqui o avestruz é mais bravo que a mulher. O que que esse bicho parece? Pra quem gosta aí de dinossauro, não parece aquele Velociraptor dos filmes? Gente, eu tô aqui perto aqui, tô pensando na Blu lá, pra quem veja lá com o seu urdo, né amor? Olha que lindo. É manso, mas a gente fica meio cismado. Se eu não tivesse tanto medo, eu já ia acertar em cima dela aqui. E montar, não. Saia mais a rodeia aí. A gente vai tratar do Tucano aqui na mão, mas pra tratar dele tem que quebrar o ovo, deixar ele mais molinho, ó. Tá vendo? Com um furinho aqui, vamos tratar dele, ó. O Tucano é um Tucano de vida livre. Ele é solto, mas aí ele vem aqui visitar de tarde. Foi o ovo inteiro, ó. Esse é o avestruz macho, gente. E ele tá muito bravo. Pra ele aí conseguir chegar perto dele só com um pau na mão, pra ele não avançar no ele aí de chute. Você acredita que ele chuta, gente? Tá coice? Isso é uma galinha, quando blisca a gente, quando tá com os pintinhos, já faz um estrago. Imagina um coisão desse. O Eleir tá tentando prender ele aqui dentro, só um bocadinho, pra nós conseguir passar pra ver as liamas lá embaixo, pra mostrar pra vocês. O Eleir só encara ele, porque ele é capoeirista, então os dois se entendem ali na pesada, ali na burroada. Ele é o zumbi, né? Marido da Dandara. Ele é bom de pé, viu? Olha as liamas, gente. O Eleir tá tentando trazer elas pra cá, pra mostrar pra vocês de pertinho, mas o avestruz não deixa elas virem. E também não vem pra nós pôr ele ali, pra ele não atacar a gente. Eu vou lá ajudar ele. E o Fábio já tocou muita vaca, agora tá tocando em lhama, gente. E o guspe dela é fedido. Se guspir na gente, a gente tem que correr pra tomar banho. Já tratou de muito boi, já tratando de lhama, né, amor? Esse animal não é um animal doméstico, é? Hoje a lhama, no Brasil, é considerada um animal doméstico. E essa pelagem dele? Corta de vez em quando, pra não ficar muito grande. Vai enrolando e passa a ser incômodo pra ele. Então a gente corta. Lá no Bolívia, Peru, nosso país de origem, né? Eles aproveitam a lã e fazem roupa. Muito interessante, né, pessoal? É um bicho bonito, você pode ter em casa e depois fazer até roupa dele. Peru, Bolívia, eles comem a carne dele também. Como usam também, como animal de tração, pra levar compra. Igual um cavalo aqui. Como é? Todo ano vem uma cria. Olha que legal. A gestação dele é de um ano. Um ano. Da vaca já é nove meses, né? O cavalo de dez a doze, né? Vocês já viram, pessoal? Um bicho desse tão esperto assim, que eu nunca tinha visto, não. Só aqui mesmo. Os nomes deles são muito legais, gente. É o Machu Picchu, Azteca e Bolívia. Ele não tá vendo ameaça no Fábio. E ele ama só gospe quando ela se sente ameaçada. Ameaça nenhuma. Eu tô com medo dele. Eu que tô ameaçado aqui por ele. Corre pra ver se vai cuspir no C. Será que ele vai cuspir na cara da Maria, gente? Todo mundo tá esperando isso. Não adianta tampar com o chapéu, não. Ele dá coisa? Não. Pode agarrar no rabo dele? Não pode, não. Meu Deus! O Grendel Spikeman é louca. Então, você que é o bicho brabo que tá fazendo? Tá safalhando os braços pra me botar a medo aqui, ó. Vem. Você veio, né? Viu como ele ficou com medo de mim, gente? Vai, pô, a blusa nova, velho. A hora que eu vi o bicho brilho, né? Agora deu ruim. Ai, gente do céu. Vai lá, cadê que você veio? Pula a cerca. Tá vendo? É eu que mando, rapaz. Onde é? Pô, amor, aí não. Não, não é nada. Aí vai atacar mesmo. Olha, puta, mas não são capoeira. Agora eu tô no plano capoeira. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora já é, meu Deus. Agora vai vir mesmo. Já até arrumou a minha cinta aqui. Se tiver de correr, fica fácil. Nossa, que que é isso? Por que que ele tá fazendo isso, gente? Acho que é ódio de mim. Quem me apaixonou no Fábio. Essa é a dança do acasalamento. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, meu Deus do céu. Calma aí, meu Deus do céu. Aqui tem nada pra você, não. O Fábio vai andar de caiaque pela primeira vez. Olha aqui pra vocês verem, gente. Esse negócio aqui é difícil de estabilizar. Então a chance dele cair é bem grande. E eu tô aqui filmando e torcendo pra ele cair pra vocês. Não torce não, malvado. Vai, cara. Vamos lá. Vai lá pro fundão. Peraí, deixa eu ver como é que é o negócio. Não, não tem nada. Tá ao contrário. Aí tá querendo ir pra trás. Você virou o barco pra lá. Ele quer ir pra trás, tá? Ele tá treinando como é que dirige. Não pode nem respirar fora do compasso. Tá até querendo acompanhar os patos lá. Tá fazendo a paliza aqui, ó. Quem não tem as mães, não entra, não. Esse cara, tudo que ele vai fazer, ele é um propósito. Segura o remo, segura o remo. Esse aqui é o EMU australiano. É a segunda maior árvore que tem, ó. E ele já tá querendo até pegar o celular ali. Deboia. Calma, não me ataca. Eles são mansinhos. Só que eles dão um bico cada por quê? Porque eles veem a gente diferente. E eles querem o anel, qualquer coisa que eles veem brilhando, eles acham que é comida. É a segunda maior árvore. Só perde pro avestruz. Uma das coisas que a gente pode ver que é diferente do avestruz e do EMU, é porque o EMU, ele tem três dedos. Olha, você vê que legal, ó. Três dedos, ó, no pé. Calma, menina. Gostou? Olha! A Maria não vai gostar nada de ver vocês embeliscando desse jeito, hein. Olha! Ó, pra parar de ser amendo, seus EMUs. Davi veio aqui no parquinho agora, brincar um pouco. Pula, filho! A Maria tá mostrando a tartaruga pro Davi, que ele tá achando lindo, porque ele sempre teve uma paixão por tartaruga, esse tipo de animal. Então ele tá encantado aqui, ó. Cuidado que ela morde seu dedinho, filho. Diz que tartaruga se morder só de sorte é quando trovejasse. Vocês já viram acreditar? Esse aqui é um pône, não, esse aqui é um mini-horse, de charrete, pra criança brincar aí. Legal! E a gente tem outro garanhão ali, que é um dos menores do Brasil. Que legal! 71 centímetros de cernilha. Caramba! Da hora demais! Vamos lá ver ele, amor. Vamos lá, vamos lá. E aqui tá ele, gente, o astrinho, olha o seu tamanzinho dele. E qual é a diferença do mini-horse para o pône? Tanto o mini-horse como o pône tem a mesma origem, só que no mini-horse a gente tem feito uma seleção pra criar um animal realmente miniatura de um cavalo grande. Já o pônei tem de mais a um bretão, um pouco mais grosso. Já o mini-horse a gente quer um cavalo realmente miniatura de um cavalo grande, um manga larga ou um quarto de milha. E já tem aí uns quatro filhos dele, que tá aprovado também como reprodutor. Deu qualidade. Legal! E eles são todos registrados? Todos. Olha que legal! Na mini-horse. E pode montar nele, Eleir? Pode. A gente que é adulto? Pode. Aguentar ele aguenta, porque a estrutura dele é muito boa. Porém, não pode carregar muito peso, né? Porque força um pouco. Mas uma pessoa de 60 quilos é tranquilo pra ele. Ah, então eu vou andar no C-trem. Vem cá, monta nele agora. Não é trem não, é cavalo. Os dois pititinhos branquinhos ali são os filhos. Já tinha de jeito que é pititinho. Parece até um cavalinho de brincadeira, ó. Dá pra pegar esse cavalo no colo. Ai, que belezinha. O Eleir, ele é veterinário. Então, isso facilita mais ainda pra ele cuidar bem desses bichos aí. E ele diz que esse porquinho hoje vai precisar tomar uma picadinha, né, Eleir? Na verdade, duas, né? Ele tá com a diarreia, que é uma intoxicação alimentar, provavelmente. Esse foi um presente. Com a mudança de alimentação, costuma intoxicar. Então, eu tô fazendo ele um antitóxico e um antidiarreico pra segurar tudo. Talvez a gente tenha que repetir amanhã, depois, por três, quatro, até cinco dias. Como ele é muito pequeno, vou fazer com uma seringa de insulina. O Fábio vai segurar aqui. A gente aplica no local certo, né? Aqui foi o antitóxico. O antidiarreico, que é um antibiótico. Fazendo intramuscular nele aqui também, ó. Tá pronto o tratamento. Agora repete por mais três, quatro dias e provavelmente não vai ter problema nenhum. Qual que é a raça desse porquinho? Ele é um mini pig. Então, são cruzamentos de várias raças que, às vezes, até uma consanguinidade pra diminuir o tamanho. Na fase adulta, ele vai estar, no máximo, aí com 30, 40 quilos. Com um ano de idade, tá aí com 15 quilos, 10 quilos, até menos. Olha, interessante. Então, vai ficar bem pequenininho. A sua intenção aqui na fazendinha é ter os bichos o menor possível pras crianças? É, a gente tem tanto miniatura como temos cavalo quarto de milha, temos o obstruz, que é a maior árvore do mundo, né? O emu australiano, que é a segunda maior. Então, mescla miniatura com grandes animais também. É que é diversidade. Tem bastantes animais pra todo mundo que vem aqui. Olha que lindo os patos selvagens nadando, gente. Eles estavam na natureza, voando aí pelos céus. Aí, viu esse lugar lindo. Viu os tantos de milha todo dia vindo aí pros gansos lá. Pera aí, vou fazer uma morada aqui. E eles não ficam aqui presos. Eles voam, vão embora, voltam. Então, é tipo uma parada pra eles. Tem aquele ganso ali, como é que chama? Aquele é o ganso toluso. Ele é um ganso francês. Ele é o maior ganso do mundo. Legal. Ele chega a 15 quilos. Caramba. E do fígado dele faz um pâté famoso na França, que é o Fougar. Oh, que legal, cara. O pâté de fígado de gansos. E como você conseguiu essa raça pra trazer aqui pro sítio? Ah, tem criadores no Brasil. Esse veio de um criatório de Belo Horizonte. Legal. Comprei e trouxe pra cá. E eles já aumentaram aqui ou faz pouco tempo que eles estão aqui? É um casal ainda meio filhote. Ele ainda cresce um pouco mais. Caramba, daquele tamanho é filhote. É, ele já é o maior ganso que tem aqui, mas ainda é filhote. Olha que legal. Vai crescer mais um pouco. E a vontade sua é aumentar a raça dele aqui na fazenda? É, eu reproduzo e solto tudo no lago, né? Ah, isso é legal. E fica tudo livre. Tudo livre. Olha que coisa mais linda, gente. Um cisne negro. Eu nunca tinha visto cisne, nem o branco. Ainda mais essa coisa rara e linda aqui, né, gente? Lindo demais. É, eu falava que o pavão era a ave mais bonita que eu já tinha visto. Agora eu não sei. Tô em dúvida. Não tô conseguindo mais saber qual ave aqui tá mais bonita. E olha o Davi andando de charrete aqui com a Mariana. No pingo de ouro. Aquele mini horse bonito que eles mostram pra vocês. Tá gostando, Davi? Que chique ainda comendo um docinho de leite, gente. Olha isso. Isso que é vida, hein? Tá doido. Imagina a gente com as mordomias dessas quando a gente era criança. Era só rei no lombo que a gente via, né, amor? Agora o papai que tá andando. E pode ficar sossegado, gente, que esses mini horse aguenta, tá? Não é nada forçado pra ele. Ele é um cavalo mesmo, com a força de um cavalo. Só que ele é pequenininho. Ele não é filhote, isso aqui é um adulto. Já é um garanhão. Vocês viram a gente mostrando, né? Olha o tamanho dele. Amiga, ganha a sua vez. Vem, amiguinha. Gente, olha esse jeito que é filho. A gente cuida, né? Tem todo o trabalho. Ele não queria deixar o cortado do Fábio sentar com ele. Nem bocadinha, é só amiguinha. Não, olha, aqui é só amiguinha. Eu falo, gente, que fia da gente. Até pareceu um rabo de saia. Olha, você vê. Sabe por causa dela ser bonita, né, amor? Isso aqui é um tapa. Não sei se vocês conhecem isso aqui. É o que eu vou comprar pra pôr no meu marido. Por quê, amor? Você não fica olhando uns rapariga na rua, né? O Davi quis puxar o cavalo um pouco, gente, olha. Eu queria gravar um vídeo num cafezal, gente. Aí a gente veio aqui, olha esse que legal. O Fábio vai apanhar um pouquinho com a maquininha pra saber se ele sabe mesmo. Você já fez isso, né, amor? Muito, nossa, Fábio. Muito café na mão, na marca. Trabalhei no terreiro de café, desculpei café. Oi, você é bebedor de café, né, amor? Vagabundo. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que põe na mão. Ele falou que você pode cair até as quatro horas, não sabe? Não tem problema não. Deixar, final do dia. Põe na mão aqui, olha, puxa. Olha. Misericórdia, se tiver alguma teturana... Aí você puxa junto e vai tudo pro saco de café. Meu Deus do céu. Esse aqui é o catuaí amarelo, gente. Olha pra você ver, ó. Ele já tá maduro. Tem grão já maduro, tem grão já mais sequinho. Tá vendo? É tipo assim, ó. Você vai puxar ali, vai debuiar tudo. Aí depois na hora de limpar aqui, ó. Você junta assim, ó. Faz assim, ó. Aí aqui saem só as folhas e fica o café, ó. Ó. Olha aí, beleza? Aqui tem as medidas. Aí mede o café da pessoa, esse vai pro terreiro. Primeiro, ele vai lavar o café. Vai sair o maduro pra um lado, o seco pro outro e o verde pro outro. Aí depois aquele maduro, ele vai despoupar e virar o café CD. Aí é um café de qualidade. Vai pra concurso de café. Porque aqui em Conceição da Parecida, tem um dos melhores cafés do Brasil e do mundo. Então, é o café selecionado. Tem o verde, o maduro e o boia. O boia é o sequinho que tá aqui, ó. E aí tem o verde também, que aí já é outro café. Não mistura com o maduro. Pra não perder a qualidade do café CD. Não mistura com o cabelo, não. Vira a barra. Tem uma babaca, amor. Tá, tem? Não, tem uma babaca. Você faz igual um pente. Você vai penteando o cabelo do café. Tá, faz o gelo, vai. Ó, gente, quem tiver que pegar o íbio e me contrata, que eu tô trabalhando, viu? Nossa senhora, tá ruim, amor. Olha lá, ela que seca. Vem tirar foto. Só você falar que não vai tirar porque tá sujo e eu vou ter que deitar aqui. Isso aqui que faz tudo valer a pena. A gente veio aqui no Café Exato, em Conceição da Parecida, longe lá de Carmo de Minas. Olha, você vê, a gente achou aqui pessoas que acompanham a gente, que assistem a gente. Isso aí faz tudo valer a pena. Com certeza, gente, e vindo num lugar que a gente nunca veio na vida e graças a Deus ter pessoas tão boas aqui, recebendo a gente com tanto carinho, tanta disposição, atrapalhando ele aqui, ele achando bom. E é isso aí que é importante. Pra nós tá sendo um prazer estar nessa cidade abençoada aqui, conhecendo tanta gente boa aqui. Tô numa companheira pra rastar o pano aqui. Eu fui rastar o pano, eu passei vergonha, tem dois panos, rastei o de cima e tinha mais embaixo. Mas não rastou não, ainda não rastou não. Como que é o seu nome? Eder. Eder. Esse aqui é o Eder, gente, ó. Esse aqui é esse tipo de gente aqui, ó, que faz o Brasil ir pra frente, que deveria ter mais no mundo. Pra sua boa e que trabalha no mundo. E dá mais valor na turma da Rosa. Eu quero deixar um abraço pra todo mundo que trabalha nas lavouras de café, apanhando café. E um baita parabéns, que vocês são guerreiros demais, que esse é um serviço muito bruto, muito difícil. E quem faz isso todo dia merece reverência. Um beijo pra vocês tudo e especialmente pra esse povo bonito que conheceu nós lá no Cafezal. E é uma honra ter pessoas assim como vocês, que seguem a gente, acompanham a gente. Obrigada de coração. Agora nós estamos aqui na cunicultura, traduzindo, na criação de coelhos dele. E ele vai falar pra gente as curiosidades e a gente vai mostrar o tanto de espécies que ele tem aqui. Isso aqui é um cu peruano, um porquinho da Índia gigante, que pode chegar a 3 quilos. Lá no Peru, é tido como a iguaria da culinária. E existe um trabalho de órgula similar à Embrapa nossa aqui, pra desenvolvimento genético, pra aumentar o tamanho e a reprodução deles. Tipo a galinha caipira nossa aqui? É. Lá eles incentivam o pessoal da roça a criar o cui, como a gente cria aqui no Brasil a galinha caipira. Qual alimento que ele mais come? Vegetais. E eles ainda pegam o esterco dele e adubam a capineira, ou a plantação de abóbora, beterraba, cenoura, tudo que ele come. E é uma fonte de alimento muito boa. Recém-nascido na área. Essa coelha é gigante, deu cria hoje. Olha aqui pra vocês verem. Ah lá tá a mamãe, gente. E ela tira o próprio pelo. Olha como é que ela não tá com quase nada de pelo. Pra poder fazer um ninho com os próprios pelos, pra aquecer o filhotinho antes de parir. Nossa, ele sai tudo peladinho. Olha, tudo peladinho. Tem um mais escurinho, dois rosinhas. E deixa eu tampar eles aqui pra ele não esfriar. Esse aqui é o porquinho da Índia Skinner. É um mini hipopótamo. Olha que lindo. Que diferente. Quem aí já viu isso? Eu mesmo nunca tinha visto. Olha as costas dele. É igualzinho hipopótamo. É igualzinho hipopótamo. Um mini hipopótamo. E é peladinho. Ele não tem pelo. Esse é o coelho gigante, gente. Ele tem mais de 9kg. Olha o tamanho desse bicho, gente. O Fábio não tá nem aguentando segurar. Nossa, tá pesado, viu, gente. Ó. Esse aqui é dos brutos mesmo. Pra quem gosta de criar coelho aí e ser uma fonte de renda muito boa. Esse aqui é o coelho certo pra vocês mexerem aí, gente. Olha o tamanho dele. Sacanagem, querendo comer ele, mano. Uai, lógico. A cara dele, vendo você querendo comer o coelhinho dele. Esse aqui é um mini coelho. Olha o tamanho dele, que lindo. Olha o olho vermelho. E ainda tá mais vermelho por causa do flash. Esse aqui é um porquinho da Índia, um mini capivara. Olha isso aí, você vê, gente. Parece muito com a capivara, né, gente. Olha o gatinho dele. Olha essas espécies de galinha que tem aqui. É a sedosa do Japão. Ela não tem penas, ela tem pelo. Chega pertinho aqui, amor, ó. Pelo igualzinho de gato, gente. Olha aqui. Olha o jeito que é manzinha. É porque o tratamento aqui, eles tratam com tanto carinho, tanto cuidado, amor, que os animais nem sentem medo, porque eles sabem que eles são amados e cuidados. Então eles são tudo assim, dóceis, ó. Porque eles veem um humano e já falam, olha lá, vai me dar amor. Agora a gente tá aqui numa parte que o Fábio amou demais. Todas as partes ele amou, mas agora aqui a gente tá num alambique que produz cachaça e gin. Gente, gin. É a primeira vez que eu entro num lugar que se produz gin. Verdade. Eu já fui em alguns outros que faz só cachaça, mas gin, jamais. E como é fabricado o gin aqui na fazenda? Então, o gin, a gente usa o álcool de cereais e na nossa fórmula aqui, que é uma fórmula especial nossa, a gente tem em torno de 10 botânicos, sendo que o zímburo é metade deles e os demais são gengibre, anis estrelado, pimenta jamaica e outros aí que tem na fórmula. Então a gente deixa aquilo fermentando por vários dias e depois faz a destilação aqui no alambique e tá aí a bebida pronta pra saborear. E vocês vão degustá-la aqui hoje. Ah, vão sim. O que seria esses botânicos? Você tem algum pra mostrar pra gente? Tenho. Aqui a gente tem o que foi feito, já os botânicos que a gente tirou de uma destilação de gin. Então esse aqui já foi usado? Já foi. Zimbro, pimenta jamaica, gengibre, anis estrelado, raiz de angélica e por aí vai. Aí no caso, vamos supor, você vai começar a fazer nesse momento o gin. Como que funciona aqui? Tem uma caneca aqui no capelo, que é o pescoço dele, que a gente coloca os botânicos aqui e quando a gente põe fogo aqui que ele vai ser destilado, ele passa de novo pelos botânicos, passa por aqui, aqui é uma serpentina, aqui cai, aqui a gente mede o grau alcoólico e aqui saiba a bebida pronta. E deixa eu te perguntar, o gin é igual a cachaça? Que o começo é muito forte, o meio é perfeito e o final é mais fraco? Aqui a gente descarta também, o começo e o final. Aqui a gente mede no aparelho próprio o grau alcoólico dele. Qual que tem que ser o grau perfeito? De 35 a 50 graus. Ah, entendi. O nosso aqui ficou com 47 graus. Muito bom. É forte. E tem aí pra nós provar? Lógico, vamos provar agora. Vem pra cá também, amor, vamos provar com nós. Vem pra cá. Mas eu não bebo, gente, como é que faz? Ah, hoje você vai ter que beber. Experimenta, não custa. Se você colocar no tunel de madeira, ele vai pegar cor e sabor e vai alterar o sabor dos botânicos. Olha, eu nem bebo, senhor Elenio, mas eu vou fazer um brinde. Que a fonte nunca seque. Que a gente sempre volte aqui. Amém. Nossa, tem um cheiro de perfume. Só o cheiro dos botânicos. É o cheiro dos botânicos. Que delícia. Muito bom. Você já bebeu já? Gente. Bem forte, né? Nossa, cara, mas deve que o povo que gosta de beber vai amar isso aqui. Um cheiro bem presente. De longe. Cheira aqui, gente, ó. Ah, não, você vai ter que vir cheirar pessoalmente. E beber. E beber. Vou beber o resto porque eu não quero, não quero, né, começar. Porque senão eu quero a compra subir. Não compro o desperdício de salão, gente. E quem gosta gosta, né, gente? Bom demais. Tem mais? Perece pro pessoal. Oi? Não vai levar, ele vai degustar, gente, não. Porque agora secar teu tonel. Um dia eu fui no... Tem um dia que eu fui no Lambi, que vai sair carregado. Aqui, pessoal, o Tuco que gostou do Paia. Bonito, hein, né? Ele vem e vai quando quer. Olha que coisa mais ajeitada o celeiro dele aqui, ó. Tanto de cor que tem, ó. Tem laço americano, cabreço, red. Aí tem as celas lindas. Esses colchoadinhos aqui, ó. As mantas? As mantas. Olha pra você ver. E eu fiquei apaixonada naquele trem ali de guardar chapéu. Olha que coisa mais linda. Eu quero muito um desse lá em casa, ó. O Stenic vai fazer pra nós, ó. E pra quem tem cavalo e gosta dessas coisas, imagina vocês no meio disso aqui, ó. Pode escolher de que jeito vocês vão vestir o cavalo pra poder sair galopando. Gente, aqui tem pavão branco. Pavão já é uma ave bem rara, bem difícil da gente ver. E o pavão branco é mais difícil ainda. Só que nessa época do ano, como é a época de reprodução, aí eles caem as penas do rabo. Então, eles não estão com o rabo grande daquele jeito que abre, igual um leque. Mas já tá crescendo pra começar a abrir. Aí a hora que abre, esse pavão branco fica igualzinho a noiva, assim, ó. Amor, por que que o pavão macho tem o rabo mais bonito? É pra impressionar a fêmea, né? Exatamente. E também pra afastar os predadores, porque quando ele abre a fêmea, assim, o predador vê tantos olhos que fica com medo. Se eu tenho olho, vou voar, gente. Só tenho que ficar de olho pra ver aonde que ela vai descer e eu vou buscar. Gente, você vai ter que tirar o chapéu. Ah, não, gente, vou ter que tirar o chapéu. É por pouco tempo, daqui a pouco a gente devolve o chapéu. Já vai ganhar um chapéu diferente. Esse chapéu é bem mais protetor, né, gente? É, que aqui a gente vai... Se bem que aquele negócio, meus irmãos, vai te cair assim, ó. Por que você me anima tanto, meu amor? Não tem perigo. Me encoraja tanto. Vou entregar o chapéu aqui pro responsável. Aqui, Ruiva. Oi, Ruiva. Ah, tô bom demais. Jesus. Gente, olha lá, a Ruiva foi mesmo. A turma vai lá resgatar ela agora. O nome é resgate. Já dá medo, né, não? Mas não tem perigo, não. Aqui nunca aconteceu nenhum acidente. Graças a Deus, o pessoal que é muito profissional. E quem quiser vir aqui fazer esse voo maravilhoso aqui, tá super convidado. A gente veio aqui resgatar a Maria, que ela saltou lá, veio voando e desceu pra algum lugar aqui. E a gente veio buscar ela, mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês os bois de carro. Que coisa mais linda, os bois vermelhos. Olha só que coisa linda. Olha o tamanho desses bichos, gente. Caramba, eu sou apaixonado em carro de bois. Quero muito um dia ter uma boiadinha lá em casa, pra nós arrastar um carrinho de boi lá na turma. Olha que coisa linda. Vamos ver se é bravo. Oh, oh, oh. Violeta. Oh, oh. Oh, aquele ali é castrado, rapaz. Tá que são todos castrados. Quem mexe com carro de boi aí, os bois de carro de boi são castrados ou não? Eles são boi inteiro, normal. Deixa aí nos comentários quem já trabalhou com carro de boi. Mexe com esse tipo de coisa aí pra nós. E vamos lá procurar a ruiva, que a galera tá lá perdida lá. Vamos lá. Olha lá a ruiva. Tá viva? Então tá bom. Pessoal, chegamos aqui. A ruiva tá ali, ó. Pelo jeito, tá muito bem. Tá alegre, tá feliz. Apresenta aí pra nós o nosso querido instrutor aí. Fernandinho, né, Fernandinho? A gente faz uns voos aqui em Alto Paredão. Pessoal que quiser voar aí é só acionar a gente lá no Instagram ou pelo telefone também. Gostou? Amei. Tá aprovado? Nossa, muito aprovado. Passou muito medo? Não passei, acredita? Eu passei não. Antes, antes eu tava imaginando. Ai, meu Deus. Aqui eu tava lá em cima. Você fica sentado só te virando assim. Pessoal apanhando café embaixo de nós. Nossa, que incrível. Sério? Que legal. Que incrível demais. Você conseguiu gravar lá em cima também? Porque do jeito que você gosta de gravar. Gostei. Capai que tava gravando até lá em cima. Eu falei pro pessoal que tá apanhando café, dá um tchau aí. É mesmo? Agora a gente tá descendo aqui essas escadas. Muito da hora. Olha o que você vê. De pneu, pessoal. Então é uma coisa útil ao meio ambiente. Que é uma coisa reciclável. E muito funcional. Olha isso que fica bonito, gente. A gente vai agora pro chalé que tem aqui. No alto do paredão. Tem que assistir que coisa mais linda. Aí aqui no alto do paredão aluga esse chalé. Pra você poder passar a noite aqui. Você assar um surrasco bem gostoso. Imagina. Uma roda de amigo que sentado, tocando violão. De noite. Aí você vai deitar com essas paredes de vidro. Aqui no meio da natureza. Tá até aparecendo eu lá. Tá até me aparecendo. Tá aparecendo lá. Quem que é aquela lá? Sou eu. Aí você acorda de manhã aqui, gente. Aquele sol nascendo. Neblinão. E os cafezal. Coisa mais linda, gente. Deixa aí nos comentários quem gostaria de amanhecer e dormir num lugar desse. Vou tá deixando aqui o número pra vocês falarem. Quem tiver interesse de alugar, vocês podem tá alugando. Olha que coisa mais linda, gente. Que negócio aconchegante, bonito. Tem isolamento térmico. Então você não vai passar frio aqui de jeito nenhum. Cara, muito romântico aqui. Meu Deus do céu. Top demais. Aí aqui tem o banheiro. Boxe. Chuveiro. Olha aqui esse estilengue que é tamanho família. Isso aqui se acertar a cabeça de um aí mata. Olha só o tamanho da pena, gente. Será que dá certo? Mas fica muito legal pra vir aqui tirar foto aqui. É no mesmo chaleco que a Maria tá mostrando. Coisa mais linda do mundo aqui com essa vista extraordinária. Dá vontade até de me pôr aqui nesse próprio estilengue aqui e voar um pouco aí, ó. Igual a Maria fez. Mas você não precisa disso. Você pode voar aí. Num voo livre ali, ué. Não, eu já quero ir igual um superman, sabe? Agora a gente vai andar de pedalinho, gente. Que é o barco em forma de pato, né, Davi? Bora! 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 Vou amarrar aqui como se fosse a minha vida. Porque é a minha vida esse menino aqui e a Maria, né, claro. A gente quer pedalar, ó. Só eu pedalando e guiando. Cicleta, barco. Olha lá, pessoal. Meu pai e minha mãe agora estão no pedalinho também. Olha que bonito. Olha lá o Tati na frente. E eles atrás, que lá são os anos do Egito, gente. Olha que legal. Oi, pessoal. Eu tô aqui com o dia da piscina. Tá curtindo a piscina? Sim. Uma pausa rápida no que você tá assistindo. Não sai do vídeo, que tem muita coisa ainda pra você assistir. Eu quero falar pra vocês sobre a insônia, que tem muita gente hoje no mundo sofrendo de insônia. E o Soneca Buster é um suplemento 100% natural, aprovado pela Anvisa, da Modernity, que a gente é parceiro deles. E se você tá com problema aí pra dormir, tem problema de depressão, ansiedade, ele tem L-triptofano, que auxilia na ansiedade. E é rico em melatonina, que é responsável pelo sono e vai te dar aquele soninho gostoso na hora de dormir. Vou tá deixando o link aqui na descrição do produto e do combo, que é 3 vidrinhos. Tem 11% se vocês comprarem o combo, usando o nosso cupom de desconto RUIVIFABIO5. O Davi tá todo feliz aqui, agarrado na mão da Mariana, que é a filha deles aqui, mora nesse lugar lindo. É o meu amiguinho. É o meu amiguinho, Davi falou que é o meu amiguinho dele. Ele tá se divertindo muito com ela. A Mariana vai descer primeiro, pessoal! Minha amiguinha vai descer! É bom, Mariana? A Mariana já é prata da casa, mora aqui e faz isso todo dia. Davi, você quer agora descer escorregando de lá? Eu morro de inimigo. Esse é meu filho. Ai, que pescocinha! O Tuco tá dando um cheiro no pescoço da RUIVA. Tamo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí no seu comentário qual parte que você mais gostou do vídeo e o que que nós fez que vocês mais gostariam de ter feito. Vou tá deixando o contato do Hotel Fazenda pra quem quiser se hospedar aqui. O valor da diária é muito bom, gente. Vocês vão gostar do preço, não é caro. E o tanto de coisa que tem pra fazer aqui. Nós mostramos um pouco, mas ficou muita coisa que não deu tempo de fazer. Então vocês imaginam, é muita coisa mesmo. Tem cachoeira, tem caverna. Vocês vão amar conhecer a Conceição da Aparecida e o Hotel Fazenda Raiz Mineira. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Eleir. Obrigada, Mariana e todos aí do Hotel Fazenda pelo tratamento com a gente. Foi inesquecível esses dias aí. Vou tá deixando os arrobas do Instagram. Segue a gente lá, arroba Maria Ruiva da Roça. O Instagram do casal Ruivo e Fábio. E o arroba do Hotel Fazenda Raiz Mineira. Um beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.